Eu queria saber, o Dodô falou de pulso, treinador ter pulso, como é que era o Leão? Cara, o Leão, ele tinha esse pulso, mas o que difere... Burro com sorte, né? Eu levi que falava. Eu levi, eu levi. O Leão era diferente do Wanderlei. O Wanderlei, ele gostava dos jogadores mais experientes e que abração a ideia. O Leão já gostava dos mais jovens. Então, quando eu subi para o profissional, o que eu pensei? Pô, vou continuar trabalhando, porque é o que eu falo. Então, a minha trajetória, eu não comecei jogando futebol. Comecei jogando vôlei de praia, e daí foi vindo para o futebol, joguei futsal no gol, e daí, com 15 anos, eu apareci na base do Santos. Participei das peneiras, que tinham antigamente, e apareci na base do Santos. E daí eu comecei a traçar metas. Por quê? Porque diferente do Dodô, que para mim, e ele sabe disso, é um craque, eu tinha que trabalhar. Trabalhar, desforçado. E eu sempre fui, a cada ano, superando os jogadores da posição. Não em busca das posições deles, mas em busca da minha. Tanto é que em torneios da Copa São Paulo, eu joguei de jogador de lado. Por quê? Porque o centroavante jogava, às vezes eu jogava uma galinha de centroavante, eu jogava de lado. E quando eu subi para o profissional, o viola era o centroavante. E eu aprendia muito bem. O Santos muito bem. E outro ídolo. E outro ídolo. Então eu procurei aprender muito com ele. Só que o viola era aquilo que era o viola. Ele dava essas brechas para que, quando aparecesse a oportunidade, eu tinha que estar pronto. Então ele ia para o carnaval e falava, é a época que eu vou jogar. Ele estudava em todas as escolas. E o leão não gostava disso, porque ele atrasava em treino. E ele falava, a cada atraso do viola, eu vou também antecipar o treino de minha hora. O treino ferrava todo mundo. Pô, seis horas da manhã a gente estava se apresentando. Aí reunimos. Ó, viola, dá um tempo, mano. Daqui a pouco nós estamos no treino aqui, pô. Para com isso. Então o leão tinha muito disso. É o que a gente fala. Até o Dô citou o Altuari. É você ter autoridade, mas com respeito. Sim, sim, sim. Entendeu? Você não tinha medo, mas você tinha um respeito. Respeito. O Tele Santana foi meu técnico. Eu peguei o último ano dele no São Paulo. Caramba. Linha dura, né? A gente estava no refeitório. Molecado ainda, mas na época. Uma conversa e tal. Todo mundo falando. O Tenei entrava no refeitório, no CT. Tudo tinha que ficar quieto. Parecia que era um negócio. Respeito o cara. E igual o Rô falou. Tem uma história com o Leão no Santos que foi muito engraçada. Que ele me pediu muito a minha contratação. E aí eu cheguei no Santos. Aí estava lá a minha apresentação. Estava torcida pra caramba e tal. E aí o primeiro treino no CT, eu tinha fã-clubs no São Paulo. Aí as meninas foram tudo no CT e tal. Capricho. Meu, aí... Você saiu no colírio Capricho? Ah, essas revistas tudo. Saiu? É mesmo? Não acredito. Ele e o Caio. Ah, não. André, eu tenho certeza com aquela correntinha. Aí, cara. Meu, eu lembro que aí eu estou correndo lá. Aquele trotezinho de apresentação e tal. Não sei o quê. Aí o Leão me chama. Dodo, vem cá. Falei, pô. Leão vai ir. Seja bem-vindo, né? Deixa eu falar uma coisinha pra você. Quem manda aqui sou eu, tá? Pode continuar correndo. Nossa. Assim vai... É, tipo pra falar assim. Ô, meu filho. Aqui quem manda sou eu e tal. Mas o meu relacionamento com ele foi super, super legal, cara. Assim, não tenho o que falar dele, não. É, ele tem história, né? No Santos. Ele tem essa de trabalhar com ele. Cara, e o respeito que ele... Eu adorava ele dando entrevista. Adorava, adorava. Porque, cara, o repórter ia pra cima... Na época do Santos, ele sentava aquele jeitinho dele lá. Cara, e... Cabelinho a caju. Meu, assim... Cada... É tipo um mourinho, sabe? Cara, ele era... Só? Ele era... Pera. Peraíba. Peraíba.